Já parou pra pensar que você, o que você faria se a sua conta de luz reduzisse em até 14% do valor atual? Com o dinheiro poderia economizar pra redobrar a compra mensal dos alimentos, fazer aquela viagem tão aguardada, enfim, uma economia. E é sobre isso que nós vamos falar, porque a conta de luz pode ter uma redução de até 14%. A medida se aplica a partir da transferência de subsídios do governo federal. Acompanhe. 14% pode parecer pouco, mas quando se fala em redução da tarifa de energia, o percentual traz um alívio. A sua conta ia cair de R$ 700 para R$ 602. Já ia fazer diferença esse dinheiro? Já, sim, ia fazer uma boa diferença. Daria pra ter alguns mimos, alguns luxos, até mesmo na compra do básico. A conta de luz pode ter uma redução na faixa de 12% a 14%, com a transferência dos subsídios de programas sociais para o orçamento federal. É o que estima a Associação Brasileira de Grandes e Livres Consumidores de Energia Elétrica, a Abrace. A medida é uma das sugestões da Abrace para o projeto de modernização do setor elétrico, em estudo dentro do Ministério de Minas e Energia. Hoje, os subsídios que bancam os programas sociais de desconto na tarifa de energia são pagos principalmente pelos próprios consumidores. Isso se chama conta de desenvolvimento energético e para este ano está em R$ 37 bilhões, valor que é rateado na tarifa de energia dos demais brasileiros. Essa proposta traz uma sugestão de que na conta de energia existem determinados consumidores que têm subsídios, benefícios, pagam menos. Se pagam menos, alguém tem que arcar com esse custo. E no caso, segmentos que são beneficiados com redução no preço do quilowatt e, obviamente, no preço da sua fatura, esse custo é rateado entre todos os consumidores. E a proposta aí leva à sugestão de que esse custo do subsídio seja assumido pelo governo federal. Então, essa conta que é rateada entre todos os consumidores iria ter alguém para pagar. Quem é que iria pagar, no caso, o governo federal. E o governo federal, se essa legislação, essa mudança for aprovada, ao se tirar esse custo dos consumidores, leva a uma redução do preço final do quilowatt e da conta para a população. A ideia enfrenta a resistência da ala econômica do governo, que trabalha para alcançar o equilíbrio das contas públicas em 2024 e 2025. E assumir essa dívida terá que ter receita ou terá que cortar em algum outro local, já que tem toda uma programação financeira do governo federal. E aí teria que alocar no orçamento esse valor para poder, assim, haver essa compatibilidade. E aí vai entrar as negociações e buscar saídas.